Belo Horizonte completa hoje minha turma 126 anos e o MG Noir preparou uma reportagem com curiosidades que muitos moradores da capital não sabem. Põe na tela, vamos lá! Neste 12 de dezembro, Belo Horizonte completa mais um aniversário. São 126 anos da fundação da cidade que foi projetada e construída para ser o símbolo da modernidade vinda com a nova república. Desde então, nessas ruas, a capital de todos os mineiros acabou acolhendo gente não só daqui, mas de fora, como eu. E agora está guardada no coração de todos nós que amamos a nossa Belo Horizonte. Mas, você sabe um bocadinho da história desse lugar? Vem comigo que eu vou te contar. Na área onde estava o arraial do Curral del Rey, se planejou a nova capital de Minas Gerais. A então cidade de Minas foi projetada pelo arquiteto Arão Reis, inspirada em grandes cidades do mundo. Os quarteirões quadriculados tiveram inspiração na expansão de Barcelona, na Espanha. Já as grandes avenidas, como Afonso Pena e Amazonas, vieram de Paris. O parque municipal, pulmão verde no meio do centro, tem como fonte de inspiração o Central Park em Nova York. A moderno Washington, capital dos Estados Unidos, símbolo da república, também foi modelo para a nova capital mineira. Belo Horizonte foi, durante o período republicano, a primeira cidade planejada com o objetivo específico de ser capital de um estado. E no caso, capital de Minas Gerais. Ela juntou várias forças políticas em Minas, depois de várias discussões, até acaloradas. Foi necessário até trocar a capital de Ouro Preto, porque tinha até ameaça à bomba, de tantas discussões políticas que aconteceram, discussões legislativas. Foi realizada uma votação entre os congressistas, que escolheu uma comissão para que se construísse a nova capital de Minas, onde hoje é Belo Horizonte. Alguns dos símbolos de BH já tiveram nomes e locais diferentes. A Praça 7, por exemplo, já teve outro nome, sabia? Tô na dúvida, hein? Ai, meu Deus do céu! Já foi 14 de outubro, você acredita? 14 de outubro? Gente, que coisa ótima! Palco de uma rivalidade histórica entre Atlético e Cruzeiro, Belo Horizonte sediou o primeiro jogo de futebol em um local inusitado. Isso mesmo, o primeiro embate do esporte mais popular do mundo foi no Parque Municipal. Você acredita que foi no Parque Municipal ontem? É, é sério! Será que ainda dá pra bater uma pelada por lá? Tem jeitão! O projeto original previu uma área três vezes maior para o Parque Municipal. E o curioso é que ele foi inaugurado antes mesmo da fundação da cidade. E ele é um parque muito dinâmico. Havia jardins botânicos e viveiros para plantio de árvores que depois fizeram parte do paisagismo da capital. O pirulito da Praça 7 foi construído a pedido do então presidente de Minas Gerais, Raul Soares, para comemorar os 100 anos da independência do Brasil em 1922. Desde então, se tornou o marco da história da cidade. Mas acredite, ele passou um tempinho fora daqui. Nos anos 60, durante a gestão de Amintas de Barros, esse pirulito foi retirado da Praça 7. E no lugar ficou um monumento numa rotatória que foi... Na época a gente já tinha problemas de trânsito aqui na cidade. O monumento ficou conhecido como caródromo. E o pirulito foi para a Praça da Savasse. Mas o caródromo não caiu no gosto da população. E então a população pediu esse pirulito que voltou para o seu lugar de origem, que é a Praça 7. E com tanta coisa que você nem imaginava, só nos resta desejar a capital do mais Belo Horizonte um feliz aniversário. Desejo muitas felicidades para Belo Horizonte como um todo, que foi uma cidade que me acolheu há mais de 20 anos. Que eu não sou daqui, sou do interior. Belo Horizonte, meus parabéns. Belo Horizonte, parabéns, felicidade. Você mora aqui, ó, no meu coração. E de fato, gente, eu desconheço um lugar, uma capital com um nome que é tão próprio assim da cidade. A gente sobe, por exemplo, lá na Praça do Papa, bate o olho para baixo e de fato, realmente é um Belo Horizonte. É uma coisa assim, magnífica. E outra coisa também que é fato, é pura verdade, a questão da cidade ser uma cidade acolhedora. E é, porque eu não sei se a maioria, eu não tenho essa estatística em mãos, mas muita, muita, milhares de pessoas que aqui moram, não nasceram aqui, vieram do interior, como é o meu caso. E de fato, Belo Horizonte é uma cidade muito hospitaleira e acolhedora. Viva a nossa capital! E todas essas histórias de Belo Horizonte, contadas aí, estão disponíveis no arquivo público que fica na rua Itambé 227, aqui no Floresta, zona leste da capital.